A sua Play Store sumiu? Como você pode estar resolvendo, certo? É bem simples, provavelmente você tenha por algum acidente desativado aí a sua Play Store, certo? Eu vou dar certo como vocês podem estar reativando ela aqui no seu Moto Único Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo o processo para estar reativando aí a sua Play Store Caso ela tenha sumido, vamos lá Primeiramente a gente vai estar assistindo aqui as nossas configurações, certo? Essas são as configurações que a gente vai estar procurando aqui pela área de aplicativos, ó Apps e notificações, vamos estar clicando aqui Clicou, a gente vai estar vindo aqui na Play Store, já está bem aqui, certo? Mas caso ela não aparecer aqui, você vai clicar aqui em ver todos os 53 apps E vai estar procurando a sua Play Store aqui, vamos procurar ela aqui, certo? Procurar Aqui, pronto, clicou Normalmente ela tenha sido desativada, eu vou até desativar ela para mostrar para vocês, ó Vou clicar aqui em desativar Caso ela tenha sido desativada, você já consegue ver aqui embaixo, ó Dizendo que está desativada E ela também vai ter sumido aí, certo? Ela não está mais aqui, hein? Muito menos está aqui na minha área de aplicativos Ela basicamente sumiu do meu aparelho Até mesmo se eu vir aqui e pesquisar aqui pela Play Store, ó Ela não aparece, certo? Ela foi aí desativada Você pode estar vendo aqui que embaixo está até dizendo, ó Desativada, certo? Então, você vai estar clicando aqui E vai vir aqui em ativar E ela vai estar aparecendo e funcionando normalmente Caso a sua Play Store não tenha sido desativada E não esteja aparecendo aqui na área de aplicativos Provavelmente ela foi desinstalada Se ela foi desinstalada Você tem que estar procurando um processo de estar aí baixando A Play Store original em algum canto E estar instalando ela aí no seu aparelho, certo? Caso ela tenha sumido e não tenha sido desativada E que tenha sumido Ela não esteja aparecendo nem aqui, certo? Como está dizendo que apareceu a minha aqui Dizendo que estava desativada Não esteja aparecendo nem aqui Muito menos na área de aplicativos Ela foi aí desinstalada do seu aparelho Você tem que estar baixando ela em algum canto aí, né? E eu indico você procurar baixar ela original, certo? Tomar cuidado para não acabar baixando um Play Store aí Que venha com vírus no seu aparelho Mas o vídeo é basicamente isso Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo Valeu e fui!